Muita gente não dá bomba para aquilo que eu postei, porque aquele guilho que deixou ali é uma criança e isso me preocupa, que é o futuro do país. Então eu não vou ficar só na internet fazendo zoeira e falando besteira, a gente tem que passar uma mensagem positiva. E tem gente que acha boboleiro, que chato isso, muitas pessoas me mandaram boboleiro, que chato, para de falar isso. É aquela coisa, o Brasil é zoeira, o país é zoeira, quando fala de educação, fala algo sério, o pessoal não quer ouvir. Eu não gosto de política, não me envolvo, só quero que o país melhore, mas tudo reflete na educação. O país precisa de educação, que as crianças estudem. Boboleiro, mas foi uma criança que comentou, beleza, mas essa criança amanhã vai crescer. E aí, essa criança vai virar o que? Se a gente não se preocupar com essa criança, se já está assim hoje, imagina depois. Não estou aqui para dizer o que é certo ou errado, mas tem muitas pessoas, crianças que se espelham em mim. E eu no papel de influenciador, tenho que ter essa preocupação. Muita gente na internet só se preocupa com o seu dinheiro, com a sua monetização. Eu me preocupo com as crianças. Fala, Gatos Fladores, beleza? Estamos aqui mais uma vez no Maria Vitorém. Eu, vocês e a Rita. Vamos nos preparar aqui para jogar. Hoje eu vim com a camisa do Benfica, como eu havia prometido para um seguidor. Lá de Portugal. Depois eu posso usar um Sporting ou Porto, talvez. Hoje está recomeçando o campeonato com a equipe do Allianz, que é a equipe do meu amigo Nuno, português também. Como você já sabe, o Allianz não é tão bom, mas é uma equipe mista. Tem jogadores bons, tem jogadores ruins, de várias nacionalidades. Dá para se divertir. Eu venho porque eu conheço o Nuno já há muito tempo. Tempo suficiente para eu ter trabalhado na casa dele, com alguns amigos dele também. Aproveito para treinar um pouquinho e ajudar meu amigo Nuno, que olha o campo lá atrás. Muita gente me pergunta como é que funcionam esses campos aqui. Porque eles vêm em campos só site. Isso aqui a gente joga só site. Mas são campos de 11 contra 11 dividido em 3 campos aqui. Olha aí pessoal. Lá atrás tem a baliza. Você vê que o campo está todo marcado. Tanto para 11 contra 11, quanto para 7 contra 7. E quando tem o campeonato aí, a gente fecha tudo e joga no 7 contra 7. Olha, o Léo não confia em mim. E mesmo que eu diga que já deu, eu venho confirmar pela mulher. Eu preciso ver. Não deva. Pessoal, confiram. Eu não confio na mulher. Vai pegar. É. Oh, é. Eu quero ver ver. Eu sei, é melhor. Eu sei. Ela passa isso aí. Eu sei. Não sei. Eu digo. Eu sou uma coisa que eu quero saber. Eu digo, eu disse. Eu quero ver a família. Eu nem sei. 100 mil, 100 mil! 100 mil, 100 mil, 100 mil! 100 mil, 100 mil, 100 mil, 100 mil! 100 mil, 100 mil, 100 mil! 100 mil, 100 mil! 100 mil, 100 mil! 100 mil, 100 mil! 100 mil, 100 mil, 100 mil! 100 mil, 100 mil! 100 mil, 100 mil! 100 mil, 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 100 mil, 100 mil! Queria aproveitar e mandar um abraço para o meu parceiro O Igor Rezende Vou deixar aqui o card aqui em cima Para vocês irem direto no canal dele Que é do Gate Game Plays Nada a ver com o Brasil Kickers Vão lá no canal dele e dão uma força Valeu? Então quero pelo menos dois mil Dois mil lá no canal dele Uma hora eles acertam aqui Vão lá no canal dele Dois milhos Vai com a drop Vai, seu Vai lá no harmonious Por mais que eu queira levar gol, de propósito eu não consigo. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. 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 Não, não.